Música Boa tarde, relógio. Boa tarde. É um grande prazer ter-te aqui numa entrevista do Alice. Eu começava por te perguntar sobre o teu tema central de trabalho que tem sido a questão da Andaluzia, a sua história, a sua identidade e a questão do colonialismo interno. Explica-me um pouco como é que pelo teu percurso profissional de investigação chegaste a este tema e que questões é que esse tema traz para a nossa reflexão. Bom, em primeiro lugar, os dou as gracias por convidar-me a esta entrevista desde o proxecto Alice. Para mim é um honra. E em relação a a pergunta que me has feito, eu comecei fazendo meus primeiros trabalhos de antropologia em relação a as relações interétnicas e algumas costumbres como as matanzas domésticas do cerdo e as relações de rituales e festivas na fronteira entre Andaluzia e Portugal, na franja do Alenteio, fundamentalmente. E, a raiz de aí, segui com as relações, com o tema das relações fronterizas, concretamente com a questão do que se começou a denominar os discursos consensuados da Academia, a Andaluzia multicultural, sobretudo relacionado com as migrões. E, concretamente, porque estávamos em 1995 com as migrões magrebíes nas zonas de agricultura intensiva do Ponte Almeríense, em Almerí. E, bom, pouco a pouco, andando o tempo, talvez por ter feito trabalho desde uma fronteira até a outra fronteira, me começaram a surgir distintas questões que tinham que ver com a enorme diversidade de Andaluzia em seu território e também as dificuldades de Andaluzia na globalização. E também, probablemente, relacionado com a própria experiência vital, personal, sou filha de imigrantes andaluces em Cataluña e he sido imigrante em Cataluña e imigrante retornada, derivado de toda essa trayectoria, me comecei a interessar por questões que tinham que ver com a identidade de Andaluzia porque tinham que ver com a minha identidade e a minha própria identidade e a minha experiência vital tinha que ver, fundamentalmente, com as relações de contato. Muito bem. E de que modo é que a questão colonial ou a perspectiva pós-colunial é importante para analisar a realidade da Andaluzia e, por outro lado, uma questão que também trabalhas, é a questão do Mediterrâneo? Bom, é interessante para mim porque me permite, fundamentalmente, explicar, ou tratar de explicar, aspectos que não me quedam nada claros na produção acadêmica que existe até agora. E estou falando de toda, em general, nas ciencias sociais e nas humanidades, os abordagens desde a história ou os abordagens desde a antropologia ou a sociologia, não me permitem profundizar e entender a questão da diversidade interna de Andaluzia e, tampouco, as dificuldades dos andaluces para entenderse a sí mesmos e conhecer-se a sí mesmos e em relação ao contexto em que estamos inmersos respecto a todas as transformações aceleradas desde a transição a a democracia, a primeira transição que lhe chamada, que me parece um nome horroroso, mas, até a atualidade. A perspectiva descolonial me permite entender como um dos problemas fundamentais de Andaluzia está nas fracturas internas que existem entre as culturas urbanas de Andaluzia, que são distintas, apesar de que se poden englobar como culturas urbanas, há uma grande diferença entre a capital da comunidade autónoma, como é Sevilla, ou a outra grande cidade, que é Málaga, e outras capitales mais pequenas, como Jaén ou Córdoba. Há uma grande diferença entre as capitales andaluzas, mas, se poden englobar como culturas urbanas, globalizadas, además. E, sin embargo, isto também é, además de que são diferentes entre sí mesmas, há uma enorme diferença com a cultura agrária, de as, de as, de esas poblaciones que han sido calificadas por os geógrafos como agrotown, porque são concentraciones significativas, demográficamente, e, sin embargo, há grandes diferenças. E grandes diferenças desde o ponto de vista, não somente do tipo de poblamiento, sino cultural e ecosistêmico, do tipo de ecologia de sabores que se ha ido desenvolvendo em Andaluzia, adaptado aos seus entornos. E a primeira fratura que se produz é precisamente entre essas culturas urbanas, determinadas clases sociales, medias altas, determinadas elites políticas, que tiendem a percibir Andaluzia de uma maneira, e os andaluces, de uma maneira reducionista. Por isso existe esse discurso hegemônico, que está dando lugar incluso a uma produção de conhecimento especializada, que tende a estabelecer uma relação entre diversidade cultural em Andaluzia e migração. E me parece uma distorsão. Então, a perspectiva descolonial me permite atender a isto. fundamentalmente Andaluzia é o resultado de um processo de colonialidade do saber, do poder e do ser, que as próprias elites reproducen de maneira naturalizada. E considerando, e tendo uma enorme dificuldade, desde o meu ponto de vista, para pensar em Andaluzia, para pensar em Andaluzia, e na necessidade de los andaluces de maneira específica e não sometida de forma assimilacionista a fuerzas e pressiones eurocéntricas ou de la Unión Europea. Muito bem. E nessas fronteiras de que falas, como é que tu vês a questão islâmica, a presença dos muçulmanos na Andaluzia, que era do ponto de vista histórico, e também agora do ponto de vista das migrações e de uma proximidade que sempre existiu entre o sul da Europa e o norte de África através do Mediterrâneo? Bom, essa é uma pergunta amplia e complexa. Em primeiro lugar, porque fruto de essa própria colonialidade interna e colonialidade do poder e do saber, a trayectoria e a herencia histórica na Andaluzia está estado bastante sesgada no modo de observar. E isso, de alguma maneira, arredondado em que praticamente mais de sete séculos de história, se tem em conta as três grandes expulsões e a última, de 1609, pois realmente são mais de sete séculos de história, pois tendo a contemplar a cultura islâmica, que era uma cultura, desde o ponto de vista, própria, de a península ibérica, a ser observada como algo ajeno, tanto a Europa como a própria realidade de ese estado-nación espanhol que surge a partir de 1492. Claro, essa forma de contextualizarlo como algo ajeno e, portanto, algo que era necessário estirpar e expulsar, deixou-se uma coisa muito importante na cultura andaluza. não sei como explicarlo, mas é como se como se um espejo se cae e se rompe, e depois quando o vas a recomponer te faltan trocitos do cristal, se quedan agujeros que não há maneira de rellenar e esses são vacíos da memória que dificultam que os objetos sociais e culturales que somos nos podamos entender a nós mesmos. Então, essa é uma dificuldade a hora de pensar a España e de pensar os andaluces. E aí estaria todo o debate de se Andaluz é só Andaluz ou era a maior parte de España, quintando a fronteira norte e os Pirineos e uma parte de Cataluña, que é um debate que está aí desde o ponto de vista bastante artificioso e considero que também é um debate que se mantém entre os arabistas e as ciencias sociais como uma maneira de quitar importância a realidade de como se han sentido e pensado uma parte do sul de España durante muito tempo. Porque, claro, isso obrigaria a que nos planteássemos se os límites de Andaluz andaluz e se não faltará um troço de outras comunidades autonômicas que, atualmente, na atual divisão do Estado, se encontram em outras autonomias. É um tema realmente muito difícil, mas, não cabe a menor dúvida que, em que hoje está considerada Andaluz é uma história com muita permanência durante muito tempo e que está em nosso patrimônio cultural, se mostra em nosso patrimônio histórico, em nossa música, em muitas huellas da identidade que pervivem até hoje em dia. Claro, provavelmente por isso, por essas huellas que estão em muitas de nossas costumbres, vivas todavía, e, em certa maneira, em nossa forma de ser, é por isso que também a comunidade de musulmanes andaluces conversa é muito importante e muito numerosa. E digo conversas entre comillas, porque há uma parte de esses musulmanes conversas que não gostam ser considerados como conversas. A realidade das circunstâncias ou das autorrepresentações, desde logo, a que remitem é que esse passado não é tão lejano e que siga estando vivo, senão não existiriam estes debates. E, no entanto, essa memória viva e presente da cultura e da presença islâmica convive com a força da islamofobia e do racismo que também tem tido, tem estado presente no debate público, por exemplo, na questão das mesquitas no espaço público. Por favor, falem um pouco sobre isso. Bom, vamos a ver, evidentemente, a questão da islamofobia, especialmente uma islamofobia com bastante, não sei como chamá-lo, uma reedição, uma reedição no sé do siglo XXI, que não se me aburre outra maneira de considerá-lo, aunque, desde logo, tem bastante força hoje. que se está producendo depois do 11S e todo o problema da nova categorização e construção do terrorismo internacional. Derivado desse contexto, que é influído de maneira distinta segundo em que partes de Andalucía, mentre precisamente algumas poblaciones de menor entidade, pueblos, distintos pueblos de Andalucía, de la Sierra de Huelva ou de la Sierra de Cádiz, se ha preferido dejarlo a um lado e seguir reconstruindo e dotando de novo significado a esse patrimônio histórico, se é verdade que há entornos urbanos, especialmente entornos multiculturales, que a tendência é a volver a reproducir os discursos da islamofobia com um sello muito importante do tipo de discursos que existem na União Europeia. Derivado disso, existem contenciosos muito importantes, como é o caso da Mezquita dos Bermejales em Seguia, que desde hace mais de nove ou dez anos há toda unha serie de necessidades derivadas das comunidades musulmanes, de ter un lugar apropiado para seu culto visible e não invisibilizado e não ocultado como parece que segue sendo latónica desde hace siglos, parece mentira pero é como se nos estuviésemos todavía no siglo XXI e a forma que determinados sectores ultraconservadores e, además, apoiados por determinados medios de comunicación especialmente periódicos também de sello conservacionista e ultraconservador muito importante como é o caso do diário ABC que estão dando cobertura a discursos e a movimentos cidadãos de tintes bastante islamófobos durante bastante tempo e presionando a as corporações municipais em Sevilla até o ponto de que hoje em dia segue sendo impossível levar a cabo uma merquita que realmente desde o seu origen a han promocionado os próprios musulmanes andaluces não os imigrados assim que sim, segue sendo um problema tanto a huella histórica como a diversidade interna em Andalucía se lhe considera desde o ponto de vista religioso ou desde o ponto de vista cultural um conceito que nós trabalhamos muito no lista é a questão da tradução intercultural no trabalho que fazes vezes isso como um desafio e também vezes isso como uma prática social que exista que possa existir como um desafio como um reto para o futuro de vista não é meu campo ou pelo menos não me metido em ele ainda a fundo mas eu encontro muito interessante as reflexões de alguns pensadores andaluzes que sigam estando andaluzes e andaluzistas que sigam estando vigentes hoje em dia é surpreendente que sigam estando vigentes hoje em dia depois de quase um século desde que escrevieron suas obras como é o caso de Blas Infante que é considerado o padre do andaluzismo histórico em que efectivamente se há toda uma série de reflexões e de tradução desde o ponto de vista intercultural de determinadas manifestações do patrimônio cultural andaluz e seu possível origem cultural e histórico como é o caso do flamenco e seu origem na denominação flamenco e, bueno, há também outros especialistas que estão falando do origem de determinados palos especializados do flamenco como a sequirinha, a esponilha, etc. eu acho que a questão da tradução é muito importante efectivamente porque um dos problemas que existem tanto no origem ou, mais que o origem, a genealogia de determinado patrimônio cultural em Andaluzia tem que ver precisamente com a tradução correcta de seus significados que realmente é uma selva porque é uma selva de sentidos e é uma selva de símbolos hoje em dia de símbolos contrapostos entre culturas que não acabam de harmonizarse bem entre si e que se mostram de maneira muito palpável em Andaluzia contemporânea assim que sim eu acho que a tradução intercultural é necessária em muitos números e tu vês que a luta para ser humano é uma questão que se coloca de uma forma muito forte por exemplo para aqueles que procuram e agora fala-se muito na questão dos refugiados aqueles que procuram vir para a Europa aqueles que procuram melhores condições de vida ou que muitas vezes fogem de situações de violência e que aqui são expostos a esse racismo essa islamofobia e precariedade laboral por exemplo essas vozes o que é que nos ensinam essas vozes? Bueno a questão da imigração e dos refugiados é um tema delicado em Andaluzia porque de todas as comunidades autonômicas na Espanha Andaluzia é a que tem fronteras mais extensas e que cinco de sus provincias e tem oito cinco de sus ocho provincias são provincias fronterizas bem com o mar o Atlântico ou o Mediterrâneo bem com Portugal que é o caso de Huelva e claro a questão da construção de muros e da construção da fortaleza europeia a afetada muito a identidade de Andaluzia nos últimos 30 ou 40 anos bueno 30 anos especialmente 30 anos e muito aceleradamente desde o momento de construção do Espacio de Schengen a partir de 92 e nos afetou muito porque porque relaciones históricas de grandes espacios fronterizos de Andaluzia com os países com os que são frontera neste caso através do mar com Marrocos com Portugal mas também com Gibraltar é frontera com Gran Bretaña e desde de novo o povo andaluz é sido um povo que foi muito vivo na interação comercial econômica e de todo tipo com os lugares fronterizos é verdade que o Espacio de Schengen desarticulou muito esta relação histórica e o problema fundamental que existe é que como comunidade autónoma en España e como periferia en Europa parece que nos hemos quedado relegados especificamente a um territorio de fronteras a crise ademais nos afetou de uma maneira especial e resultou que perdemos población que emigra chega a población de fora que nos considera plataforma de passo porque desde o ponto de vista económico temos pouco que ofrecer e que en cuanto consiga seus papeles se reubica em outros lugares onde tem outras oportunidades e a própria realidade de frontera da fortaleza europeia pois não nos ubica em uma boa posição de saída no contexto histórico da globalização nos dificulta muito nossa capacidade para ser um sujeito político nas relações com os povos do norte de África ou nas relações com nossos vecinos históricos essa é a realidade sem é verdade que ao mesmo tempo Andalucía sempre dá-lou moestra de uma solidaridade e uma consciência de maneira muito importante respeito a esta realidade porque também é verdade que quando não existiam ONGs de atenção aos imigrantes se constituiu a primeira na Andalucía em 1984 a primeira organização dedicada a atender a población que naquele momento maioritariamente era africana surgiu na Sevilla dentro de unhas redes sociais históricamente muito relacionadas com o Sindicato de Obreros do Campo por exemplo como é a Fundação Sevilla Coge e outros movimentos cristianos de base são os fundadores desta organização e têm uma força enorme e são muito ativos nesta questão e depois com o passo do tempo desde a segunda metade dos anos 90 começaram a surgir diferentes tipos de organizações sociais para atender refugiados ou para atender población inmigrante a realidade e o contexto histórico no que estamos pois sendo optimistas creo que a situação é tan absolutamente insostenible em um mundo globalizado porque vamos todos 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 em um barco este planeta é um barco muito pequeno e a situação é absolutamente insostenible que que não pode ser possível que esta lógica de frontera e muros se mantém muito tempo a menos que os europeus decidam estar dispostos a convertir-se eles mesmos em indios em uma reserva como creo que o mundo não pode ir por aí eu sou optimista e creo que a situação insostenible na que estamos fará que a fortaleza europeia que tem um enorme medo a enfrentar-se aos desafios da globalização e da emergência de outras fuerzas económicas e políticas atualmente muito potentes não vai ficar mais remédio que enarbolar as banderas do positivo que foi criado desde o ponto de vista dos direitos humanos ou da ideia de cidadania inclusiva etc. não vai ficar mais remédio que enarbolar estes direitos de novo e huir das dinâmicas conservadoras e ultraderechistas que na última década nos empujam hacia derroteros que não têm sentido e que, ademais, são insostenibles e se algo insostenible é algo mal adaptante antes ou depois se produce um choque que não pode ser. Muito obrigado, Bernardo, foi um prazer. Muito obrigado pelo teu testemunho e pela força da experiência que nos trouxeste aqui para o Projeto Aulice. Muito obrigado. Muito obrigado a vosotros. Até.